Já teve a onda, né, do Profit Profit, né, Tambo de Eurofunk tá aqui, pra explicar uma nova onda, é assim, ó. Olha essa cara de dano, Olha essa cara de safado, Olha essa cara de tarado, Vai tarado, vai tarado. Olha essa cara de danado, Olha essa cara de safado, Olha essa cara de tarado, Vai tarado, vai tarada. Ajoelhou, então vai ter que exar Tu me pede um tapinha, só não vai se acostumar Vem, ajoelhou, então vai ter que exar Tu me pede um tapinha, só não vai se acostumar Vem Tá preparado assim ó Blavidibá, 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 blavidibá Já não vai se acostumar Olha essa cara de danado Olha essa cara de safado Olha essa cara de tarado Vai tarado, vai tarado Olha essa cara de danado Olha essa cara de safado Olha essa cara de tarado Vai tarado, vai tarado Ajoelhou, então vai ter que exar Tu me pede um tapinha, só não vai se acostumar Vem, ajoelhou, então vai ter que exar Tu me pede um tapinha, só não vai se acostumar Tá preparada senhor? Blá, 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 bl Ajoelhou, então vai ter que exar Tu me pede um tapinha, só não vai se acostumar Vem, ajoelhou, então vai ter que exar Tu me pede um tapinha, só não vai se acostumar Tchau! Tchau!